E aí, o Damião Arango já foi? Ah, e como o senhor sabia que ele estava aqui? Acontece que eu vi vocês dois saindo juntos da fazenda. Por coincidência, passei há pouco na frente da sua casa e vi a caminhonete dele estacionada. Ah, por coincidência. Seu Augusto, eu estou achando que o senhor está me vigiando. Kenia, eu não sou ninguém para me meter na sua vida. Mas o meu conselho é que se afaste dos Arango. A diversão deles é destruir a vida dos outros. Veio a essa hora para me dar um conselho? Ou para verificar se o Damião foi embora da minha casa? Está bem, eu admito. Estou com muito ciúme. Ah, ciúme? Mas por quê? O senhor não tem por que estar com ciúme. Pois é, mas estou. E você sabe por quê, Kenia? Eu gosto de você. Eu te adoro, você me deixa louco. Eu quero você. E quero você para mim. Interrompa? O que está fazendo aqui? Eu? O que eu estou fazendo aqui? Não, o que é que você está fazendo aqui? Beijando essa garota que podia ser sua filha. Quer saber? Não quero discutir isso com você aqui na frente da Kenia. Vamos embora para casa. Me solta, Augusto. Eu não vou sair daqui até colocar essa oferecida, essa oferecida no lugar dela. Cala a boca! Não vou permitir que a insulte. Como você se atreve? Aqui, a esposa sou eu. E quem merece respeito sou eu. É claro, assim como a senhora respeita o seu marido quando beija o Paulo. Isso foi um mal entendido que já resolvi com o meu marido. Eu não tenho nada a ver com o Paulo. E o que você e a Elisa viram na fazenda foi aquele imbecil tentando me beijar à força. Você sabe? Olha, pelo que eu falei com ele, esse relacionamento foi mais do que um beijo roubado. Eu poderia até jurar que o Paulo está apaixonado pela senhora. Melhor calar a boca, porque eu não vou permitir que ainda por cima faça intrigas contra mim. E é evidente que tudo o que você quer é criar conflitos entre mim e Augusto para nos separar. Calem-se as duas! Kenia, me perdoa. Foi um erro. Não vai se repetir. Vamos embora. Não, me toca. Vamos logo. Não se atreva. Me solta. Não se atreva. Não se atreva a me cobrar nenhuma traição, ouviu? Nunca. Nunca, porque você não tem moral. Meu Deus, durante todos esses anos. Apesar de ser uma mulher totalmente insatisfeita ao seu lado, jamais foi infiel. O Ramiro, a Kenia e a própria Elisa acham o contrário. Prova isso agora. Prova isso agora, porque acabei de ver você com meus próprios olhos. E se não tivesse interrompido, teriam ficado juntos. Ela é uma menina. Augusto é uma menina. Eu não acredito. Você, você está fazendo a mesma coisa que fez para minha irmã. O que está falando? Quando a Stefania estava viva, quando a Stefania ainda, quando ela ainda era sua esposa, você enganava comigo. Ou já esqueceu. Você está doente? Nunca fui capaz de trair a sua irmã com você, nem com ninguém. Era você que me assediava. Por isso eu queria que você fosse embora de casa e desse povoado. É. Você queria tanto, tanto, tanto que eu fosse embora e que acabou na minha cama, não é? Porque eu te assediava tanto. Ela tinha acabado de morrer, mas você já estava na minha cama. Então é você, é você que não tem respeito, não tem decência, não teve pela Stefania e nem tem por mim. Quer saber? Não quero falar com você sobre isso. Não vamos resolver nada. Amor que vive, amor que ama, amor que age.